E aí? Caraca, mano, essa camiseta é aí! Olha como é? Cara, eu já quero uma, velho! Olha, eu tô nervosa, velho! Você assistiu a live, né? Assisti, velho! Você viu, né? Vi! Foi uma surpresa ou não foi? Foi, velho! Você imaginava que era uma camiseta massa dessa? Mano, nunca! Pelo tamanho da caixa, eu imaginava que era uma moto que dava lá dentro, velho! Ah, mas eu tive uma ideia, Pedro! Eu tenho que fazer um negócio muito grande! Meio que trolou, né? Você fez uma caixa na grandona! Para deixar as pessoas surpresas, velho! Não descobri mesmo! Por que, querendo ou não, foi um negócio... Tipo, você é o aniversário do canal, né, galera? Então eu tinha que fazer um negócio bem top mesmo! E a intenção foi fazer aquela caixona grandona para o pessoal todo ficar curioso! Mas valeu a pena, né, mano? Porque é top! Essa camiseta é bonita! Sensacional, né? Eu quero uma, velho! Eu já quero uma! Cara, e muita gente manda mensagem para mim! Tiago, eu quero minha camiseta! Como faz para ter a camiseta do lado da caixa misteriosa? Que é essa! Sensacional, né? Olha isso aqui, cara! Essa camiseta ficou top demais, né? Top, né? Então, galera! Hoje a gente vamos falar sobre a camiseta! Como que você vai fazer para poder ter essa camiseta que eu estou usando aqui, ó! Uma camiseta igual essa! É idêntica! Foi feita especialmente! Eu mandei fazer especialmente para poder colocar na caixa misteriosa para poder fazer essa surpresa para você ver! Especialmente! Essa daqui foi feita as unidades só para poder colocar na caixa misteriosa! Que é esse desenho aqui, ó! Sensacional! Que é a camiseta que, cara! É muito top! Não é? É exclusiva essa aí, né? Exclusiva! É exclusivo! Quem tiver essa camiseta aqui, cara! Vai ser exclusivo aí, ó! Do canal! Ainda mais que passou pela caixa misteriosa, passou por muitas coisas, né, ué? É! O Eto, o Henrique, a Thaís tentando descobrir, os inscritos tentando descobrir o que que era! Teve muita gente que acertou! Mandou mensagem! Eu acho que é camiseta! Ah, é? É! Teve bastante gente que acertou! Até mesmo na live teve gente que acertou! Caraca! Eu nunca imaginei que ia ser camiseta, né? E seguinte, pessoal! Hoje a gente vamos falar, então, como que vai fazer para você ter a camiseta do Thiago Casal Furacão Alimitada na cor vermelha, que é sensacional! Pessoal, tem 10 unidades dessa camiseta! 10? Mais! 10 unidades, cara! Não tem como dar para todo mundo, né, ué? Sim! É muita gente! É muita pessoa! No Casal Furacão tem mais de 120 mil inscritos, então não tem como, né, cara! Uma camiseta dessa aqui também sai caro também, né? Mas mandei fazer 10 unidades! E como que a gente vai fazer para poder entregar essas camisetas? Como que a gente vai escolher? Eu preciso da ajuda de vocês, pessoal, para ver como que eu vou poder escolher essas 10 pessoas! Que jeito que eu faço! Eu fiquei pensando, pensando como eu estava machucado, né, ué? Fiquei pensando, falei, como que eu posso fazer, cara? Eu até pensei da pessoa fazer um vídeo e marcar eu, falando porque que ela pode ganhar essa camiseta, entendeu? Qual é o melhor vídeo? É! Não sei, cara! Tive alguma ideia! Então eu quero que o pessoal ajuda! Deixa nos comentários como que vai fazer! Como que eu posso fazer para poder entregar essas camisetas para vocês! Como que eu escolho essas pessoas! Eu tive uma ideia aqui já! Que ideia que você teve? Vamos ver! Tipo assim, o pessoal podia mandar um vídeo falando o porquê de ganhar essa camiseta, você selecionar as 3 pessoas e tipo assim, a gente fazer uma votação! É! Tipo, uma enquete! Qual das 3 pessoas ali que deve ganhar! Uma ideia! Eu quero que o pessoal deixe aí nos comentários que ideia que o pessoal teve! Só que nesse vídeo eu já vou, é claro, dar uma dessas camisetas para vocês! Já vai sortear uma? Já vou sortear uma! Como que vai fazer? Tem muita gente que não tem Instagram, né ué? Aham! Só que uma camiseta eu vou sortear no meu Instagram, você assistindo esse vídeo, assiste até o final para você entender como que vai funcionar! Já não corre lá para querer participar, porque senão depois você faz errado e na hora lá do sorteio você acaba perdendo a chance! E também se você tem Instagram e não segue, tem que seguir né Tiago? Porque tem que estar seguindo para ganhar! Isso aí que eu vou falar! Eu tirei uma foto hoje com essa camiseta, com essa camiseta aqui e vai sair esse vídeo aí ó, está saindo esse vídeo de você que está assistindo! Essa foto saiu lá no meu Instagram, você vai ter que ir lá no Instagram, ver essa foto aqui, curtir, você tem que estar me seguindo, você tem que curtir a foto e nos comentários você vai colocar a hashtag Tiago Furacão! Não adianta falar eu quero, é minha, me dá! Não, vai valer para quem põe a hashtag Tiago Furacão! Pode põe a quantas vezes você quiser, comenta lá uma vez, duas vezes, dez vezes, trinta vezes, cem vezes, mil vezes, hashtag Tiago Furacão! Tiago, mas e se comentar bastante vezes você tem mais chance de ganhar? Quanto mais comentar, mais chance de ganhar! Quanto mais comentar, maior chance de ganhar! Vai põe a hashtag, do jeito que está aí ó, hashtag Tiago Furacão! O DH, do jeito que está aí ó, Tiago Furacão! Esse vai valer! Se eu põe ela para sortear e sair lá uma mensagem, eu quero, gosto de vocês, não vale! Então eu já estou deixando bem específico aqui que não vale! Vai valer só os que está escrito, hashtag Tiago Furacão! Aí eu vou sortear uma camiseta para poder entregar para vocês! Eu vou pagar o frete, vou pegar o endereço, vou mandar a camiseta, a camiseta vai chegar na sua casa, tudo certinho! Você vai tirar uma foto para mim poder postar no meu Instagram depois, marcar e tal! E as outras camisetas, eu quero que vocês me ajudem, como que eu posso fazer para poder escolher essas pessoas para poder entregar, né Wesley? Uma maneira de a gente sortear elas! É, uma maneira de sortear! É, como eu falei, não tem como entregar para todo mundo, mas eu quero que, pelo menos, algumas pessoas ganhem, né? Quando, ah, é tipo, não sei se vai ser um sorteio, como que a gente vai fazer para escolher, eu preciso da ajuda do pessoal, né Wesley? É isso aí! A sua ideia foi então fazer um vídeo e marcar! É, tipo, o pessoal manda o vídeo para você, você seleciona três pessoas e com essas três pessoas você pega e faz uma enquete para o pessoal, para os inscritos verem! Quem dos três é mais merecedor para ganhar a camiseta? É porque, como eu falei, tem muita gente que não tem Instagram, então não tem como ser no Instagram, a gente tem que bolar um jeito que todo mundo possa participar para poder estar concorrendo, né Wesley? É isso aí! Então, eu quero que vocês deixem aí nos comentários, pessoal, qual que é a ideia de vocês, como que a gente pode fazer, mas não esqueça de lá no meu Instagram para você estar concorrendo a primeira camiseta que vai ser sorteada, a primeira pessoa que vai ganhar a camiseta pode ser você! Não é? É! Já corre lá e comenta, já que vai aumentar a sua chance de ganhar! Não sei! Então, mas aqui nesse vídeo você já comenta assim ó, eu quero, já estou participando, comenta alguma coisa nesse vídeo aqui ó, já curti a foto, já pus lá a hashtag Tiago Furacão, comenta aqui para mim saber se você já está participando do sorteio, que a foto saiu lá no meu Instagram hoje, você está assistindo esse vídeo e a foto saiu como hoje já está lá né? É! E aí cara, você acha que uma mulher ou um homem que vai ganhar? Uma guerreira ou um guerreiro? Cara, não faço a mínima ideia né? Então pessoal, também não faço ideia! É isso aí, eu vou estar encerrando esse vídeo, não esqueça de você ir lá no meu Instagram para você estar participando, as regras é bem simples, tem que me seguir, tem que deixar o like na foto e comentar, mas lembra que o comentário vai valer hashtag Tiago Furacão, então você pode comentar mil vezes, duas mil vezes, dez mil vezes, a chance de você ganhar é maior quanto mais você comenta, mas só vai valer para hashtag Tiago Furacão. E quando que vai ser esse sorteio né? Ó, esse vídeo aqui vai sair, você vai estar saindo esse vídeo na sexta-feira. O sorteio vai ocorrer no dia 27, provavelmente eu vou fazer uma live aqui no YouTube para poder sortear a primeira camiseta e a gente interagir um pouco para ver como que a gente vai fazer para poder entregar as outras camisetas, para ver como que a gente escolhe as pessoas. Fechou galera? Então ó, já deixa aí nos comentários aqui também, se você já foi lá e participou do sorteio, para você estar concorrendo. Boa sorte para todo mundo e não esquece de deixar nos comentários aí, ideias de como que eu posso escolher as outras pessoas para ganhar a camiseta. Fechou? Não importa de onde é, se for sorteado a gente vai mandar, não importa se for lá da Bahia, de outro lado a gente vai mandar. Mas chega na porta de casa né Tiago? Chega na porta de sua casa sem custo nenhum para você. Fechou? Espero que vocês tenham gostado, que manda é muito top. É, eu já vou lá comentar lá porque eu quero ganhar também as camisetas. Aí galera, será que o Eddo... Imagina, se eu comentar ganhar eu vou querer, galera vai saber. Se eu comentar aí, sair meu nome eu vou querer. Será que a gente deixa ele participar ou não? Não, vocês escolhem se ele participa ou não. Ah velho, fala que você fez uma a mais para mim dessa aí. Eu acho que você não deve participar não. Ah não mano, eu quero uma camiseta dessa. Eu acho que não. O que vocês acham galera? Mano, e você não vai tipo assim fazer mais depois não? Porque eu não quero ficar sem. Se eu não ganhar eu quero uma camiseta dessa. Vamos ver, vamos finalizar essas aqui primeiro que depois a gente vê. Fechou pessoal? Então, boa sorte para todo mundo. Tamo junto. Tchau College lyitники. Tchau, tchau, tchau. Chau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto